Eu sou Marcos Amaral, sou pastor da Igreja Petirana do Xacarapaguá e quero dar meu testemunho e o meu envolvimento com o Sábia. Em setembro de 2015, finalmente, depois de muita assistência do meu querido irmão e pastor, Marcio Temponi, eu aceitei o convite de ir ao Conexão Sábia, ao retiro espiritual do Sábia. Só para você ter uma ideia, eu tinha total descrença nessa linha de pregação, da espiritualidade, da aproximação desses temas e mal sabia eu, irmãos, que uma vida nova estava guardada para mim através do Sábia. Naquele retiro, o Senhor Jesus me pegou de cheio, me atingiu de cheio e eu tenho dito nos testemunhos que tenho dado que eu ganho uma vida de presente. Irmãos, é claro que vem sendo operando transformações contínuas em mim, mas aquele homem de dois anos atrás, a cada dia vai sendo esquecido, perdido, diluído. As transformações têm se operado não só na minha vida, nas minhas relações, umas próximas, familiares, mas sobretudo na comunidade. A liderança tem sido altamente impactada, a comunidade tem sido altamente impactada, hoje nós somos quase 100 discípulos, a Igreja Chacarapagota se transformou em uma comunidade discipular e tem sido bênção, aquilo que eu pregava em tese, teoricamente, e eu digo isso para minha vergonha, mas hoje eu vivo, hoje eu prego a partir da experiência autêntica, profunda e verdadeira. De forma que eu quero louvar a Deus pela vida do Sara, quero louvar a Deus pela vida do Pati Topezini, louvar a Deus pela vida de todos os colegas que tocam o Sara e deixar essa palavra de estímulo e de provocação a você. Vem conhecer o Sara, Deus tem uma bênção guardada para você, como teve para mim e tem tido para tantos outros colegas. Deus te abençoe. Deus te abençoe.